Ela é branquinha com cabelo cor de ouro Usa chote bem curtinho, ela passa, eu fico doida Ela me encanta com o olhar se o suor Quando ela dançar não tem jeito, eu começo a passar mal Ela é gostosa, é pura sedução Pera bem grossa, ai que tentação Tem todo charme, tá toda perfeitinha Eu já tô todo na dela e ela caindo na minha E ela desce e desce, vai descendo bem gostoso E sobe, e sobe, eu já tô ficando doido E ela desce e desce nesse arrocha bem gostoso E vai subindo e vai subindo, eu já tô pegando fogo Ela tá na cristã da onda, ela pavora, ela provoca Onde passa, ela chama atenção Quando ela dança, ela mexe, quando ela rocha, ela desce Ela sabe prender toda a minha atenção Quando ela desce e desce, vai descendo bem gostoso E sobe, e sobe, que eu já tô ficando doido E ela desce e desce nesse arrocha bem gostoso E vai subindo e vai subindo, eu já tô pegando fogo Ela é branquinha, tem cabelo cor de ouro Com as rochas bem gostinho, ela passa, eu fico doido Ela me encanta com um olhar sensual Quando ela dança, não tem jeito, eu começo a passar mal Ela é gostosa, é pura sedução Perna bem grossa, perna bem grossa Ai, que tentação Tem todo um charme, tá toda perfeitinha Eu já tô todo na dela e ela caindo na minha E ela desce e desce, vai descendo bem gostoso E sobe, e sobe, que eu já tô ficando doido E ela desce e desce nesse arrocha bem gostoso E vai subindo e vai subindo, eu já tô pegando fogo Ela tá na cristã, na onda, ela pavora, ela provoca Onde passa, ela chama atenção Quando ela dança, ela mexe Quando ela arrocha, ela desce Ela sabe prender toda a minha atenção Quando ela desce e desce, vai descendo bem gostoso E sobe, e sobe, que eu já tô ficando doido E ela desce e desce nesse arrocha bem gostoso E vai subindo e vai subindo, eu já tô pegando fogo E ela desce e desce, vai descendo bem gostoso E sobe, e sobe, que eu já tô ficando doido E ela desce e desce nesse arrocha bem gostoso E vai subindo e vai subindo, eu já tô pegando fogo E ela desce e desce